Faça, se possível, uma canção de amor para o seu amor Faça jogo limpo, transcenda o infinito E tome um cappuccino à noite Use o tempo a seu favor E banhe-se no mar à noite Aproveite as horas com alguém E faça bem, e queira bem Ganhe dias em lugares lindos Vejo o barro de ninguém Mirar, vou ver Reconocer Se entregar Ao seu querer Mirar, vou ver Reconocer Se entregar Ao seu querer Faça, se possível, uma canção de amor para o seu amor Faça jogo limpo, transcenda o infinito E tome um cappuccino à noite Use o tempo a seu favor E banhe-se no mar à noite Aproveite as horas com alguém E faça bem, e queira bem Ganhe dias em lugares lindos Vejo o barro de ninguém Vejo o barro de ninguém Mirar, vou ver Reconocer Se entregar Ao seu querer Mirar, vou ver Reconocer Se entregar Ao seu querer Faça, se possível, uma canção de amor por o amor